O único jeito encontrado para tentar barrar o coronavírus foi o isolamento social. Com isso, milhares de empresas em todo o país tiveram que baixar as portas para evitar aglomerações. Mas as despesas não param. Sou empresária na região da 44. Atualmente estamos trabalhando em casa com as vendas online, porém nosso faturamento caiu mais de 80%, tendo em vista que minha empresa hoje sustenta mais de 8 famílias indiretamente. Para ajudar a aliviar as contas, o governo do estado liberou um crédito emergencial de 500 milhões de reais. Dinheiro que será negociado por meio da Goiás Fomento e do Banco do Brasil. São basicamente quatro linhas. Uma linha específica para o setor do turismo, uma linha de microcrédito, uma linha para valores menores, até 21 mil reais, que é o microcrédito. O FCO e uma linha para pequenas empresas que vai até 80 mil reais. Claro que esse empréstimo vai ser acrescido de juros, mas diferente do que acontece em bancos comerciais. Quem optar pelo microcrédito, por exemplo, vai ter uma taxa de 1,44% ao mês. Quem fizer o uso por meio do FCO vai ter uma taxa pré-fixada em 6,49% ao ano. O mesmo também acontece para quem fizer o uso do dinheiro para turismo. De 5% a 7% ao ano, mais o INPC. Os prazos de carência variam de 6 a 12 meses, de acordo com cada linha de empréstimo. O objetivo do governo é dar fôlego aos negócios, e assim evitar que as empresas passem por dificuldades financeiras ou entrem em processo de falência. Se for uma empresa que a maior parte da dificuldade dela está com dívidas vencidas, ou com despesas vencidas, com fornecedores de aluguel, de energia, água, ou até mesmo impostos, ela pode, todas essas dívidas aí, ela pode renegociar. Ela pode tentar um acordo para postergar as parcelas, e isso seria uma forma mais eficiente do que o empréstimo.